Bom dia a todos. Antes de iniciar, eu queria agradecer o convite e a comissão organizadora por este workshop em Zika. Eu sou pesquisadora do departamento de virologia desta instituição. Tenho trabalhado com a família Flávia Viridi, com virologia molecular dos Flávia Viridi, há 19 anos. Comecei meu trabalho com virologia molecular de peste e vírus durante meu mestrado e doutorado. E há 11 anos venho trabalhando com virologia molecular dos Flávia Viridi. Até o final do ano passado, defeitos congênitos, como a microcefalia, entre os Flávia Viridis, eram exclusivos dos peste e vírus. Esses vírus, dentre eles o mais conhecido, o vírus da diarreia viral bovina, no qual eu trabalhei durante o mestrado e doutorado, pode causar abortos e defeitos congênitos, dependendo da fase de infecção durante a gestação. E os defeitos congênitos causados por BVDV em bovinos ocorrem geralmente entre 100 a 108 dias de gestação. E o interessante é que esse vírus tem um tropismo pelo sistema nervoso e o sistema ocular, muito semelhante ao Zika. E muitos dos defeitos congênitos causados pelo BVDV estão sendo encontrados com o vírus Zika. Como defeitos congênitos do sistema nervoso central e defeitos oculares, além de artrogripose, osteogênese imperfeita. Então, eu acredito que, com o que já se sabe, pesquisas com o gênero Flávia e vírus, tanto em patogenia como infecção transplacentárias, podem ajudar aos estudos de Zika vírus. Muito do que se sabe hoje entre os membros da família Flávia e Viridis, é decorrente ao uso dessa tecnologia chamada de reversa genética, genética reversa viral. O que é? Ela é a principal ferramenta dos virologistas moleculares. Com ela, nós podemos manipular o genoma do vírus, estudar a replicação, a função das proteínas, estudar em estudos de patogenia, em estudos de imunologia. Podemos inserir genes no genoma do vírus, além de produzir ferramentas para a triagem de drogas antivirais e desenvolvimento de vacinas atenuadas ou quiméricas. E o que é esse sistema de genética reversa? De forma bem simples, nada mais é do que clonar o genoma do vírus na forma de DNA complementar em um plasmídio. A partir desse plasmídio, com o genoma clonado, nós realizamos desse genoma um transcrito in vitro. Então, esse RNA produzido in vitro, quando colocado dentro da célula, ele vai fazer o quê? Esse RNA infectivo, porque é um RNA de cadeia positiva, ele se comporta como um RNA mensageiro. Haverá, então, produção de partícula viral. E o que a genética reversa nos possibilita? Ele nos possibilita manipular esse genoma clonado. Então, se eu fizer uma mutação nesse genoma clonado, o transcrito in vitro que eu fizer a partir desse genoma clonado vai conter essa mutação, e quando eu colocar esse RNA dentro da célula, eu vou recuperar um vírus mutante. Mas não é tão simples fazer essa genética reversa, que no caso dos vírus RNA, muitas vezes é também chamado de clono infeccioso. Os vírus RNA de cadeia positiva. Existem várias estratégias utilizadas por pesquisadores. Muitas dessas estratégias têm que ser feitas, porque o genoma dos flavivírus é muito instável em bactérias, em icolais. O nosso grupo tem usado a estratégia do uso em levedura. Com esse sistema, nós já desenvolvemos clonos infecciosos para o dengue 3 e dengue 2 nacionais. Vírus repórter de febre amarela, tanto expressando o gen florescente amarelo, como o gen da gausa luciferase. Nós também já realizamos diversas quimeras de febre amarela e outros flavivírus, que seriam essas quimeras. É a mesma estratégia que foi utilizada para a vacina dengue da Sanofirpaster, que logo estará em comercialização no Brasil, que nada mais é do que substituir as proteínas, o gen das proteínas do envelope do vírus da febre amarela, da cepa vacinal 17D, pelos vírus, por outros flavivírus, pelos mesmos genes de outros flavivírus. Então, quando você olha a partícula, o que tem? A partícula vai possuir o envelope desse outro flavivírus. Nós já fizemos esses tipos de quimeras para os quatro sorotipos de dengue, para Santo Luís e Cephalitis Virus, para Ilhéus, para Rucil, e nós realizamos também dois tipos de quimeras já para o Estinaio. Uma com a substituição da Pré-ME apenas, e outra na qual nós substituímos no vírus da febre amarela, o genes Pré-ME e também a proteína NS1. Essa quimera que contém a proteína NS1, já em estudos, em camundongos, nós já percebemos que ela é muito mais imunogênica que só a quimera contendo Pré-ME. Qual a outra ferramenta de genética reversa, de genética reversa que nós temos? Nós temos os chamados replicons também. O que seriam esses replicons? São RNAs autorreplicativos, no quais o que nós fazemos, Sandra, mas é do que deletar parte ou todos os genes envolvidos, todos os genes estruturais. Então, esse genoma viral vai manter as proteínas não estruturais, responsáveis pela replicação de RNA, mas não vai expressar o quê? Os genes estruturais. Então, não vai haver empacotamento desse RNA. E o que é interessante desses replicons é que uma vez que você deleta esses genes do envelope, você pode inserir naquele genoma outros genes. Nós fizemos, então, para a febre amarela, o que nós chamamos de um replicom bicistrônico repórter, que nessa região onde nós deletamos, nós inserimos o gen da luciferase e um gen de resistência à droga geneticina. Então, uma vez que nós colocamos esse RNA dentro de uma célula, o que acontece? Esse RNA se autorreplica, porque contém todas as proteínas não estruturais necessárias para a replicação do RNA, e ele vai também expressar o gen de resistência à droga geneticina. Então, você pode selecionar e desenvolver uma linhagem de células com o replicom. E, ao mesmo tempo, ele expressa o seu gen repórter, que no caso aqui é a luciferase. Esse tipo de ferramenta é muito útil para o desenvolvimento de drogas antivirais, para triagem em larga escala de drogas antivirais. Por exemplo, você pode medir a replicação desse RNA pela expressão do gen repórter. E, ao mesmo tempo, se há uma inibição da replicação, há uma diminuição da expressão de luciferase, desse gen repórter. Então, no caso, se você colocar interferon, que inibe a replicação do RNA, vai haver, então, uma inibição da expressão desse gen repórter. E, com esse método, você pode fazer triagens de drogas antivirais. Nós realizamos uma triagem já de 5.200 extratos do Banco de Extratos do Centro de Pesquisa René Rachot, da Fiocruz de Belo Horizonte. Desses 5.200 extratos, nós já identificamos, na triagem deles, 83 extratos naturais que têm atividade antiviral altíssima contra o vírus da febre amarela e vírus da dengue. Nós agora vamos testar esses extratos contra o vírus da zika também. Esse replicom também é uma importante ferramenta para quê? Para o estudo também da replicação do RNA e estudo das funções das proteínas não estruturais virais. E o que nós temos feito em termos de zika? Nós estamos desenvolvendo um clono infeccioso do vírus da zika. Esse clono infeccioso está sendo feito a partir de um isolado local. Esse vírus foi isolado pela doutora Marli, de nosso departamento. Nós já amplificamos todo o genoma do vírus em quatro fragmentos. E já clonamos por recombinação homóloga no nosso vetor. Hoje nós temos, então, todo o genoma do vírus clonado nesse vetor. E agora nós estamos trabalhando o quê? Na recuperação de partícula viral a partir desse plasmídeo já construído. Nós também pretendemos fazer, como vocês sabem, as cepas que circulam no Brasil são de origem asiática. Nós pretendemos também fazer um clono infeccioso de uma cepa africana. Essa cepa africana foi isolada em 1976 em Aedes africanos. O gen completo dessa cepa já está sendo sintetizado. E nós vamos também construir o clono infeccioso dessa cepa africana. Por que isso? Nós sabemos que essa cepa, a cepa asiática e a cepa africana, elas possuem diferenças genéticas. E, até então, na África não havia, não houve nenhum caso de microcefalia, casos de surtos, como ocorreu com cepas asiáticas. Então, o que nós queremos saber é se existem diferenças em termos de neurovirulência entre a cepa africana e a cepa aviática. Ou mesmo de replicação entre essas duas cepas. Então, o primeiro passo, tendo esses dois clones infecciosos, esses dois cepas virais, será comparar, temos de replicação entre o pismo e invito, entre a cepa africana e a cepa asiática, tanto em células de mamífero como células de inseto. Nós também pretendemos fazer estudos de replicação dessas cepas em mosquito, verificar se a cepa africana ou asiática replicar melhor em mosquitos, e também em estudos de neurovirulência em animais, que será feito em colaboração com o Laboratório Nacional de Biosciências em Campinas. Nós vamos utilizar três modelos de animais, camundongos, embrião de galinha e zebrafish. O zebrafish, para quem não conhece, é um peixinho também conhecido muito como paulistinha, o peixe é zebra. Esse zebrafish tem sido muito usado como modelo animal para algumas cepas, para vírus neuropatogênicos, como herpes vírus e, aqui no caso, de chikungunya. Então, nós pretendemos verificar se existem essas diferenças em cepas asiáticas ou africanas. Se elas existem, o próximo passo é mapear essa diferença. Essa diferença é o quê? É relacionado aos genes estruturais, ao tropismo do vírus, as diferenças em alguma glicolização, diferença em ligação ao receptor. Então, isso nós pretendemos estudar utilizando a genética reversa para construir diferentes quimeras e mapear se essa diferença está relacionada a genes estruturais, ao tropismo, ou se essa diferença está relacionada a genes não estruturais, ou seja, a replicação viral ou evasão do sistema imune. Então, nós pretendemos fazer essas quimeras e, posteriormente, nós podemos fazer mutante para mapear melhor essas diferenças. Nós pretendemos também fazer quimeras de um zika vírus neurovirulento com outros flavivírus para ver também o porquê o zika é diferente de outro flavivírus como um da dengue não neurogênico. O que é a diferença? É o tropismo ou são as proteínas estruturais? Então, nós podemos utilizar a mesma estratégia para mapear essas diferenças. Em termos de vacina, nós estamos envolvidos num projeto de desenvolvimento de quimeras virais para uso em vacinas. Nós vamos estudar o vírus da febre, vamos utilizar o vírus da febre amarela para produzir essas quimeras e vão ser feitas duas estratégias. Uma na qual nós vamos substituir os genes do envelope do vírus da febre amarela pelos do zika e outra nós vamos substituir do envelope e também NS1. Esse projeto está sendo feito em colaboração com biomanguinhas do Rio de Janeiro. Nós pretendemos também aplicar a genética reversa para o desenvolvimento de vírus repórteres, o qual poderão ser aplicados em diversos campos de pesquisa do zika. Construção do mesmo tipo de replicôme cistrônico que nós fizemos para a febre amarela, nós pretendemos fazer para o vírus da zika, aplicar em pesquisas de antivirais, estudos das proteínas não estruturais, replicação e evasão do sistema imune. Enfim, como você pode ver, o sistema de genética reversa pode ser aplicado para diversas áreas da pesquisa do zika. Nós temos hoje o mosquito Aedes disseminado em nosso país, muito decorrente a essa urbanização descontrolada, a falta de saneamento. nós temos esse mosquito transmitindo não só zika, mas dengue, chikungunya, e muitas dessas doenças levam a casos graves, hospitalização e até a morte. Nosso grupo tem desenvolvido ferramentas de genética reversa, não só para o flavivírus, nós também estamos desenvolvendo também para os alfavírus, para o chikungunya e para o maiaro. E nós estamos abertos a colaborações. Para finalizar, eu gostaria de agradecer ao departamento de virologia e aos colaboradores dessa pesquisa. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.